Música Quando as almas perdidas se encontram Pachucadas por esse prazer Um acento preso apenas Na vontade da gente viver São os velhos mistérios da vida Revenciar o seu tempo dia a dia Já cansados de tanta tristeza Vão em busca de nova alegria Já cansados de tanta tristeza Vão em busca de nova alegria Vão em busca de nova alegria Passageiras do rio no vai E as guitarras eternas cigarras Entre as flores dos velhos imens Sempre vivas dormidas se acordam Na lembrança da primeira vez Sempre vivas dormidas se acordam Na lembrança da primeira vez Dizendo de de deiego Quinto bem O que é isso? O que é isso?